10 segundos permanecer 5 segundos permanecer O bicho vai explodir? Ta sendo dando mágico Sem jogar de ninguém no mid O problema é que se eu pegar Zeus Essa arvore vai me pegar por trás Ou o clock 10 segundos permanecer Eles vão me explodir 5 segundos permanecer Ah, vou de DK mesmo Pode ser Ah, bom Que eu sei jogar a mid Vamos pesar o dano piso Tenho medo do mágico Do Jorel e A gente ta não herdando o físico Esse também Só tem o Ogre de dano mágico Dois Lark Elone e Mid Pelo menos tem controle Ah, controle tem Tem o seu, tem o meu Tem o do rasta Tem do Eldetitans E acertar o stun Ah, eu consigo Jorel O Jorel Mas o problema é acertar a stun Essa praga Um ano pra stun Onde é? A O A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ele é lá que vai roubar minhas stats. Ah, ele 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 vai roubar minhas vontade. Ah, ele vai roubar minhas stats. Ah, ele vai roubar minhas stats. Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... 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 Ah, esse Slug é muito otário, velho Ah, esse Slug é muito bom Ah, esse Slug é muito bom Errei, só Mas aí, errei E aí E aí E aí E aí Ninguém? Eu sei que tem um Fisch E aí 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 Nossa lata! Alô! 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 Que putaria é essa que ta acontecendo? Vambora Não! Fica aqui! Fica aqui não! Fica aqui não! Fica aqui não! Tem cheio aí! É louco! Esse daí não é o real não, gente! Pelo amor de Deus! O que vocês estão fazendo? Viu o cara prendeu? Para pra observar! A porta debaixo está sendo invadida! A luta da sua porta... Clica em direção Eu quero superar! A gente está indo! Nós estamos GG! Vamos! Nós temos que ir e Dota! Láguas de Shadow Blade! Notei, eu fui banido da fking! Ata é todo! Eu ganho de 26 26 Depois não consegue mais pegar Legal Ai droga, nossa porra O jogador tinha jogado aquele ulti um segundo antes Eu tinha matado o O clock jogando ele lá Seria diferenciado a Minha armadura cresce mais forte Por mim Eu notei que eu fui banido indeterminado Por tempo determinado Da Twitch Viu? Da Twitch TV Que é porque Teve um cara que falou Há uns tempinho atrás Que dentre os mobas O LoL é o mais difícil mecanicamente Se o cara falar isso Para o jogador de Dota O cara ficou bolado Provavelmente não deve ter xingado o cara de viado Deu uma porrada de coisa E ele foi banido Ah, essa partida tá virando Que massa O cara é multilionado Ele tá cagando em alguém Alguém? Pera aí 很多 ONG O S Re seeking Esse é ele навигação O troco Deu um Em seguida Authenticamente Oh Meu E aí Deixa eu ver Vai ficar refilhando ele Ele tá sem ult Mas ele dá o tanto status que ele tem, fi Estante status, ele não vai nada com ele não E aí Morre remilho a primeira mulher disputar uma liga profissional de loL Porra LoL começou já foi agora E aí Ei, vocês estão ficando morrendo muito de cofre com o Slyther Caralho Caralho, vocês estão brigando toda a hora Eu não sei o que ele achou que ia acontecer não Eu não sei o que ele achou que ia acontecer não Ai, cada um Dá o item aí, Nudo Você tá carregando aí pra nada Sim Compeado a batalhar Força Compeado o internamento Olha mais A press İs A press Seu irmão que tá fazendo uma bolsa aí pra vocês, Wunder? Pra nada Ah, ele falou o que fazer, Wunder Oi, que desceu? Se ele não tinha almoçado ainda Dyer só fortificou suas estruturas Eu não criei Criei, cara, eu morri de fome Ih, churrasco, cumpara E assim, vende a história da sua torre O enorme, j softens A tomos assustos Você se tornou com uma cama Agora Devemos Não for mais A vida Devemos Põe O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?